O que é o mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais indigível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Talvez ela seja temida por alguns por ousar dizer o que os outros calam. Corajosa e assertiva, mas se a pudesse resumir agora numa palavra, a palavra que a encontra é leal. De uma lealdade canina e feroz com os seus. Vem de uma família grande, a mais velha de 15 irmãos. Um pai conservador com o qual aprendeu cedo a palavra austeridade. Lembra-se da mãe sempre grávida. Sendo a mais velha dos irmãos, aprendeu a resolver, a ser pragmática, a abrir caminho. Ela já era esta, muito antes de a termos conhecido ao lado de um homem cujo nome sabemos de cor. Jornalista, escritora, tradutora. José demorou mais de 60 anos para encontrar o amor da vida dele. Pilar ainda cá está para o contar. Preside a Fundação José Saramago. Continua a escrever. É do ano passado o seu livro A Intuição da Ilha. Os dias de José Saramago em Lanzarote. Penso que o que ela viveu, ainda assim nenhum livro contará. Há coisas mágicas e outras menos do encanto que ficam dentro de nós. Fechadas, cerradas. Não abdica do seu espanhol, nascida em Castril, Granada, em 1950. Pilar del Rio é a convidada de hoje do Fala com Ela. Um pilar que segura a força da correnteza das águas imparáveis de um rio. Isto não sou eu a tentar fazer poesia. O nome dela é que é poético e ninguém o esquece. Nem ninguém a esquece depois de a conhecer. Olá, Pilar. Nunca esqueceré esta apresentação. Quero tatuármela na pele. Posso? Pilar, Lanzarote conta coisas boas e outras menos boas. Foi refúgio para alguma dor. Foi quase reclusão. Deu lugar à escrita. E com o tempo a dor diluiu-se. O que ficou? José Saramago lo decía con unhas palavras que son muito claras. Até o Evangelho segundo o Jesucristo. É como se hubiera querido describir uma estatua. A partir do Evangelho. Talvez por o que encontrou ao investigar e ao pensar os fundamentos da nossa civilização. Nós vivimos na civilização cristã. Talvez por as soledades que sentiu. Talvez por o desconforto que sentiu de ver como ao longo de 20 séculos haviam predominado ideas irracionales que não contribuíam a fazer mais felizes as sociedades e as pessoas. Describiam as guerras da religião, mas também as mortificações das pessoas que de repente encontraron pecado em tudo e negação de o mais belo, de o mais hermoso. De repente, quando fomos a Lanzarote e descobriu a terra, o cráter, o volcão, Saramago decidiu que já não queria seguir describindo a estatua. Que o que queria describir era a pedra da que está feita a estatua. Então, descubriu isso en algum momento. O uso en unha conferência que deu en Turín. Nos, Fundación, publicamos esa conferência da estatua a pedra. E eu creo que Saramago, ao longo de sua vida creativa, ao final, já o que queria era describir o coração da pedra. Llegar ao interior da pedra. Quienes somos nós, os seres humanos? Que posibilidades, que esperança, que responsabilidade. Ele dizia que escrevia porque havia duas obsesiones na sua vida. A culpa, que redamos históricamente o sentido de culpa, o sentido de responsabilidade. e aí se limita e em torno a isso é toda a obra saramagiana. Para quem está de fora, ficamos com a impressão que tu humanizaste o uso de Saramago. É errado? É errado. É que Saramago não era uma pessoa muito conhecida. Ele fez uma vida de trabalhador, incluso passou a trabalhar a tradução em uma editorial, em jornais, mas não era um homem muito conhecido. Su imagem era um bocadinho distante. Um tipo alto, magro e que parecia quase que com uma cara pouco simpática. O saramago privado era um homem como o seu romance, cheio de humor, de ironía, que ele procurava não caer no sarcasmo porque podia caer. E então dizia não posso chegar à ironía nunca ao sarcasmo. Tinha um grande, grande, grande sentido de humor. Mas o seu saramago não era conhecido pelas pessoas que não o conhecia. E a imagem que se deu de ele é que era um homem arrogante, não diria, mas sim um homem antipático. Não era assim. E que vai bastou bastou que quando começou a levar a Sevilla e ninguém tinha essa imagem porque nenhum meio de comunicação havia fabricado uma imagem de homem distante. A primeira vez ele diz que quando foram a buscarlo ao aeroporto de Sevilla, eu não pude ir porque estava em directo no programa de televisão que tinha na altura e foram umas colegas e o recebiam no aeroporto o senhor saramago o levar ao carro e antes de chegar a Sevilla no trayecto desde o aeroporto algo passou que quando chegou a televisão española a buscarme as colegas já lhe chamavam Joselito então mira Joselito então quero dizer quando há um trato desinibido ele era desinibido sim ele estava colocando censura porque ele em que universidade estudiou esse tal saramago que isso se nos disseram pessoas do mundo da cultura de Portugal se nos disseram lhe chegaram a chamar saragago porque tinha um bocadinho inicialmente de gaguez que luego la superou e avançar saragago para reírse onde viene que pretende esse homem pois claro que ele se hizo retraído pero com as pessoas que respetavam a cada uno ele era um homem muito divertido falaste na televisão quando trabalhaste na televisão tens saudades desse tempo? Não da televisão não da radio sim mas não tenho saudades é que trabalho na radio ainda colaboro com um programa de radio semanal e não sei hoje mesmo he intervenido em um programa estrella da radio e sou feliz entrando em uma emisora de radio sou feliz é o meio de comunicación que mais me gusta porque porque chega a uma pessoa que não ve uma pessoa ciega a da senhora que está a fazer de comer ao senhor que está a limpar a casa a quem está a viajar e a quem não consegue dormir adoro a rádio rádio sim televisão não de volta ainda a Lanzarote vocês fizeram chegar até nós Lanzarote até aí permanecia menos conhecida foi foi uma libertação o dia em que decidiram ir para lá de que é que te lembras do instante em que decidem vamos sair daqui e vamos o primeiro que lembro é a maldade absoluta de José Saramago com meu filho que entrábamos estábamos no avião o avião ia a aterrizar e se volta a ele íbamos de dois e o filho iba no asiento de um e se volta e diz Juanjo bem venido a esta cárcel o pobre o pobre niño que tinha dois ou treze anos não sei como sobreviviu e foi estudiar no instituto em Lanzarote e acabou sua bachiller em Lanzarote e depois já se foi a estudiar a Madrid e depois já se foi a trabalhar Argentina e a Itália o príncipe de Lanzarote pero oye hace parte de tener muita mala idea Juanjo não se lo perdonou nunca ou seja aqui en esta cárcel Juanjo agora mora em Lanzarote com sua enamorada adorou pero naquele tempo e com aquella amenaza o que fazia ele em Lanzarote que miúdo podia ser ele em Lanzarote claro sem amigo em uma isla ele nem sabia como ia ser depois foi felicíssimo e ali encontrou seus melhores amigos e incluso sua atual namorada e vocês nós era outra coisa era o que não estavam de costas voltadas para o mundo não ao contrário lá não chegava nenhum barulho social lá não havia um convite para ir a um cóctel nem a uma apresentação isso não existia mas chegavam todas as vozes e todas as militancias e dava igual de que país desde Lanzarote Saramago partiu para Timor desde Saramago desde Lanzarote partiu para para México con a revolución zapatista desde Lanzarote foi a Argentina con as mais de maio a procura dos desaparecidos desde Lanzarote foi Angola e Mozambique sobre todo no caso de Mozambique con umas inundaciones tremendo e foi a colaborar e a ver como se podia e a colaborar e a ver como se levantaba un hospital e uma escola desde Lanzarote foi a Israel desde Lanzarote estuvo en Palestina desde Lanzarote escribiu un livro que decía oigamos a voz de Palestina desde Lanzarote pudo aprobar e aplaudir los acuerdos de Oslo dos estados foi uma espécie de trampolín para um certo ativismo que já lá estava na literatura mas que foi confirmado a partir daí trampolín trampolín foi como não havia barulho pois havia uma capacidade mais grande de poder responder as vozes porque escolher melhor também claro é que ali não havia actos sociais não havia salida vivíamos em casa claro que ele tinha uma série de cometidos trabalhar escrever seu livro ir a buscar o pão e passear aos cães isso eram cometidos suios o silêncio traz essa clarividência o silêncio trae a possibilidade de conectar com os outros se estás em meio de droga sexo e rock and roll vai ser difícil que te encontres com os outros se estás atordoado não encontras essa clarividência mas de facto eu gosto mesmo muito do silêncio o que é quase um contrassenso trabalhando na rádio por isso é que preciso também do silêncio pero a rádio também pode ser silêncio também deve se não hacemos programas de loucura de não sei o que se conversamos uns com os outros se tratamos de sacar o melhor que há em os outros o que pode haver em nós isso é silêncio o que é que o silêncio vos devolvia o real silêncio de Lanzarote o que é que vos devolvia a dignidade do ser humano dignidade nós somos massa e Sadamago reflexiona muito sobre isso em Lanzarote nós não somos massa e ele lo dizia com uma frase que me parece claríssima o outro seja quem seja ou outro é como eu e tem direito a dizer eu é como eu e tem direito a dizer eu então isso me parece fundamental a capacidade de sentirse Pessoa entre Pessoas e viver en unha isla é de alguma maneira percibir que o planeta Terra é um arquipélago com várias islas unha máis grande América Europa Oceania outras são mais pequenitas Azores Lanzarote então umas são pequenitas outras são maiores pero todos vivimos em um arquipélago que se chama Terra dirias que admiras alguém pela pessoa que é ou pela sua obra isto também irá ao encontro de José Saramago de Vigitamento Sim eu admiro uma amiga que decidiu um dia que queria fazer um cartão de visita para ela e também para mim que pusiera nossos nomes e debaixo culpables e eu pensé que tinha razão que de acordo suscribí a iniciativa paguei a minha parte para ser culpables de o que seja somos culpables sempre metemos a pata pero pondría outro meu nome e admiradora eu tenho uma capacidade enorme de admirar é uma coisa admiro admiro na cocina o cheiro que aparece de uma casa o movimento de um bicho admiro ou seja tenho uma capacidade para admirar enorme então como é que respondes a esta questão admires a pessoa e a obra ainda bem que has repetido a pergunta porque estava a falar e já não sei que havia perguntado eu admire primeiro a obra admiras primeiro a obra admirei no caso de Saramago admirei a obra e depois como jornalista liguei para a sua casa e lhe disse que me gustaría felicitar-lo pela obra íbamos a vender um grupo de pessoas que logo foram cayendo desistindo da viagem e fiquei sozinha não fiquei sozinha não houve uma pessoa que teve tanto medo tanto medo que decidiu eu te llevo eu te llevo pero veníamos e em princípio veníamos dos automóviles de amigos para ser a ruta do ano da morte de Ricardo Reis nesse caso o homem coincidia com a obra não para nada não quando cheguei ao lugar onde tínhamos combinado para tomar um café e se pone de pé um senhor alto e magro desculpa eu não conhecia nenhum português tão alto nem tão magro ou seja não correspondia nada e foi uma sorpresa mas o discurso no discurso no discurso quando começamos a falar acabava de ser o referéndum de entrada de España na NATO onde eu havia feito uma campanha muito activa para dizer não não vamos a participar em organizações não OTAN não NATO não não vamos a participar em organizações guerreras temos que participar e activamente em organizações constructivas de paz e então essa foi a primeira conversa foi a raiz da campanha que os que dicíamos não perdimos eu não sei que capacidade tenho de entrar em campanhas que perdem e então empezamos a falar já de la OTAN e empezamos a falar do mundo ele estava a empezar a escribir a Yangada de Pedra en ese momento e bom eu creo que foi uma conversa muito interessante e a partir de aí começamos a escribir profesionalmente o escritor e a jornalista que le buscaba datos que poderiam ser interesantes para la escritura de ese romance e aí e aí comenta la relación vamos vamos ouvir a primeira escolha tua a partir de um poema de José Saramago Alegria cantado pela Teresa Salgueiro é isso? que maravilhoso foste tu que escolheste porque maravilhoso vamos ouvir então Pilar del Rio hoje no Fala com Ela escritora tradutora preside a Fundação José Saramago há muito para fazer na Fundação pois depende se nos pretendemos que podemos colaborar que a vida das pessoas seja mais rica seja melhor seja mais humana se pretendemos que as culturas se encontrem se familiaricen então temos muito para fazer se nos se nos queremos deixar levar e não fazer nada pois também pode ser mas nós queremos trabalhar e queremos colaborar esse trabalho esse trabalho autoritário 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 machista franquista travaste muitas guerras com ele não com franco não se travavam com ele com o teu pai ele era franco na terra era franco na casa era franco e era o dios bíblico tinha todos os aspectos não se podiam travar batalha porque estavam perdidos de antemano ou seja solamente havia que ser dócil e submissor foste foste maternal com os teus irmãos não 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 nem com meus irmãos nem com meu filho nem com ninguém sou maternal nem com de ser amado também não é que eu gosto mais de ser companheiros os irmãos todos que agora temos decidido e temos posto já em marcha comprar uma casa entre todos os irmãos para segundo vayamos sendo já bellos irnos retirando e cuidar os uns aos outros nascimos juntos moriremos juntos nascimos 15 moriremos 30 ou não sei quantos porque em minha família as pessoas o hecho de cambiar de casal não significa que os casais fiquem fora ou seja ao final aparece um irmão com seu ex seus anteriores e seu atual e tudo bem e todos formamos parte da mesma família convém que a casa seja grande de facto e já o dia que a inauguramos que foi um dia muito lindo muito lindo nada mais a partir da pandemia e sim éramos mais de 100 pessoas houve espaço para os abraços ou não? deixando então de pequeninos? nada disso não eu o que mais me lembro era de um hermano meu que agora é padre e por tanto tinha que ser o mais bom de todos e eu acho que não era o mais bom e enganou-se ele próprio não nos enganou a todos então quando disse que ia ser padre eu disse como é possível minha abuela dizia que estava feita de 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 porque se movia muito e era tan simpático tan simpático que le dije un dia eres tonto o que? e a partir de ese momento todos mis hermanos me decían o que? o que? o que? não eram tontos eran que não éramos de darnos peixinhos e esas cosas era de ser solidários e hoje em dia? hemos comprado uma casa todos juntos solidariamente sim mas beixinhos não também não 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 mas nos encontramos nos vemos em Málaga temos nossas colaborações sabes que no lugar onde temos ido a comprar a casa em Málaga todos os irmãos encontramos que havia uma frase em um monumento a resistência contra o fascismo na guerra civil española houve uma massacre de pessoas e Saramago lhes dedicou uma frase e essa frase está puesta em um monumento em esse lugar quando já havíamos comprado a casa já começamos a viver e começamos a passear e de pronto descobrimos que havia uma frase de Saramago de Saramago qual é a frase aí me vas ter que deixar uns segundos para pensar mas é a memória e a dignidade e a responsabilidade então não sei dizer agora a frase tendria que buscar no telefone porque se me acaba de evaporar mas tem que ver com a dignidade de que de la memória que anos depois se sigan recordando a esas familias que iban huyendo de Málaga hacia Almería se chama La Espantá ese movimento foi muito mais terrible que por exemplo o que aconteceu no País Vasco só que isso descobriu o pintou Picasso no Guernica mas ali houve muitas mais mortes eram famílias enteras caminhando e estavam disparadas desde o mar eles disparaban os italianos que apoiaban a Franco nas tropas de Mussolini e o ejército franquista desde a terra e os masacraron e morreron mulheres e niños sobre todo con seus sacos tirando do que haviam podido salvar tal e como hoje en Palestina igual en fuga à procura de uma casa viajas muito das muitas conferências és escutada escreves és tão ouvida como gostarias de ser não não sou tão ouvida em absoluto e não sei se querria ser se querria ser mais sim se querria ser mais em tanto enquanto falo de causas e falo de ser amago então para mim Saramago é uma causa é maior de todos é uma causa dentro das grandes causas da humanidade é o homem que lançou o dia de seu onde os escritores estão besando a si mesmos quando receben o premio Nobel e ele falo de os 50 anos da declaração universal de direitos humanos e falou que se os governos não fazem o que podem que facemos nós cidadãos e então ele propuso a declaração universal dos deberes humanos e é onde com muito 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 fracaso não digo trabalho digo fracaso estou a trabalhar nisso já se elaborou uma carta no México a levamos as Naciones Unidas António Guterres nos recebeu fantástico o presidente da Assembleia Gerard também a Comissão de Direitos de Direitos Humanos todos nos dijeron que popularizáramos a carta dos deberes humanos pero eu cada vez que la quero popularizar recibo como resposta casi sempre a indiferencia sim é um fracaso mulher de causas políticas também nunca desvias da questão política és uma mulher de esquerda como é que olhas para este país e este Portugal gosto e gosto muito da situação que estamos a viver agora gosto de la perplejidade gostei muitíssimo de ver ao presidente do governo ao primeiro ministro António Costa perplejo gostei de como presentou a dimensão meia hora depois o queria assassinar por haver presentado a dimensão pero en ese momento me pareció fantástico que que la presentara en un acto de perplejidade parece que hay corrupção eu estou me retiro é um acto de responsabilidade impresionante o que se pode seguir eu espero que todos nós seamos o suficientemente sensatos e que pensemos que queremos tener no futuro eu não vou falar de siglas políticas nem de opções políticas mas que queremos para nós para nossos maiores e para nossos filhos é que estes últimos anos han sido tremendos vale então pensemos nos anos anteriores dos últimos e pensemos en quem serve a quem e onde queremos estar na vida hai duas orillas hai duas não hai mais unha orilla pode estar máis cerca do mar menos cerca menos mas 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 hai duas hai unha coisa que sim que non soporto ni de aquí ni de España ni de Argentina ni de Estados Unidos é o guerra civilismo e o guerra civilismo se está proponendo en estes momentos de opções políticas ultra derechistas fascistas han chegado a pedir que a un primer ministro de España o han pedido en Argentina o outro dia que o cuelguen que o cuelguen desde os pés até que muera é a dizer o guerra civilismo o desprecio para os ciganos o desprecio para os pobres o desprecio por o outro non é o outro é igual que eu e tem direito a dizer eu non é o desprecio iso o están proponendo somente uns somente uns de máis podran ser máis conservadores menos conservadores máis de esquerda menos de esquerda máis utópico menos utópico proponendo o desprecio por seres humanos igual exactamente igual que nosotros solamente uno e cando he leído que esos que desprecian poden ter un 15% dos votos dos portugueses penso que esa encuesta está equivocada os meus con nacionales não pensam assim Vives com prazer em Portugal ou fizeste-o por ser amago? Soy una desterrada privilegiada pero soy una desterrada que vive en que vive en una extrema soledad en en Lisboa e vivo neste país adoro este país adoré aprender portugués non lo falo por respeto para o portugués traduzco do portugués para o español e e vivo porque porque así lo combinamos José Saramago e eu ele me pidió que le continuare e le vou a continuar en lo que pueda evidentemente a la altura do zapato claro pero en lo que pueda continuar e le vou a continuar era el proyecto que ambos teníamos continuarnos Uma palavra em português que gostes muito dita em português eu há pouco pedido para repetires o não porque eu nunca te tinha ouvido a dizer assim tão claramente não em português Sabes que não é uma das palavras mais hermosas que existe en la historia do cerco de Lisboa Saramago la defiende como la melhor palavra não não hay que decir não hasta que el não se convierta en sí de outra vez volver a dizer não Sabes as palavras mais hermosas se dizem igual se dizem igual em português e em español amor se diz igual por exemplo noite se diz noite amor noite não sei por que me saí de isso amigo amistade é que são quase todas as palavras são iguales então têm a mesma raíl as palavras mais hermosas mas te vou contar brevemente de uma vez em um congresso de língua española colocaram as crianças de Argentina a pensar qual era a palavra mais hermosa do idioma español milanesa 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 é um vice como se chama era a palavra que lhe sabia bem realmente claro 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 os miúdos tinham fome então a palavra mais bonita do idioma espanhol milanesa era uma palavra que se comia há palavras que se comem também não é? Pilar o que é um dia bom para ti? Pois um dia que primeiro que a noite tem sete horas que isso já é complicado a certas idades e depois que trabalho aparte de conversaciones de trabalho aparte há amigas e há amigos sabes é o melhor que pode ter um ser humano a possibilidade de dizer onde estás nos tomamos un café nos tomamos un copo fulanita venganito amigos e amigas um dia cheio para mim é um dia que ha culminado sempre com uma relação da mitad Vamos terminar aqui na Antena 1 ainda vamos falar uma terceira fatia aqui do nosso encontro que fica só disponível em podcast vamos ouvir o Carlos do Carmo Aprendamos o Rito Poema de Saramago e que José Saramago adoraba a Carlos do Carmo adorou que le hiciera esta sorpresa e tenho que dizer que no primeiro viaje que fizemos juntos Saramago e eu que foi a Évora também não foi a Nova York foi a Évora então entramos en uma tienda de disco e cada um com uns auriculares ouvimos este poema que acaba de ser lançado e para mim tem todo o significado do mundo também para Saramago o tinha porque foi o primeiro que Carlos do Carmo gravou de Saramago outros autores haviam gravado antes e José Lés estava muitíssimo agradecido muito agradecido pero este é o primeiro de Carlos do Carmo ao que amava sobre todas as coisas Obrigada por teres vindo aqui a Antena 1 conversaremos a seguir Pilar Del Rio hoje no Fala Com Ela e no meio de tudo isto ainda encontras tempo para escrever é à noite quando não dormes não é agora vejo série de televisão no iPad e sobre todo leo sim não para escrever tivemos uma pandemia escreveste muito na pandemia foi quando escrevi e no outro dia sorprendentemente escrevi um poema não me pergunte porquê mas escrevi um poema que vai ver como se costuma dizer a luz do dia que poderá vir a ser publicado em certo momento se lo lia a uma amiga Teresa Salgueiro e me dijo quero cantarlo pois claro e pero logo me di cuenta que se callar não era para cantar esse poema porque era como uma resposta a um reto de uma escritora não 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 por aí está a história há pouco falavas enfim que minhas ficado cá em Lisboa porque porque foi combinado assim não é continuarem-se não te permitiste viver outro amor Isso estava dentro de o possível E tanto Saramago como eu pensamos que pudesse ser possível Mas não se apresentou, lamentablemente O sinto muito e agora já é tarde Ou seja, porque não seria nunca trair a memória do José Saramago Tu irias continuar Essa espécie de pacto que vocês tiveram Podendo amar outra pessoa Claro, claro E tínhamos claríssimo que seria assim Ou seja, não fiques, não fiques Só que nunca ocorreu E como não ocorreu, pois não ocorreu, ponto Mas há amores que vêm e roubam o espaço todo Que tínhamos para amar Eu creo que não Eu creo que simplesmente não apareceu outra pessoa Simplesmente Não era um problema de que o espaço estuviera ocupado Não, o espaço estava absolutamente disponível Só que não ocorreu Ficou muito por fazer ou dizer em relação a José Saramago Um reconhecimento internacional que ele teve Que ele tem, infelizmente Abafou todas as outras questões, guerras que houve em determinada altura En guerras, te refieres a as coisas daqui da patria? Sim Ai, não Isso era uma coisa mínima E que só me interessava Algunos A os medios de comunicação E claro, que Saramago lhe fez sufrir Houve alguma história que lhe fez sufrir Mas não tinha maior trascendencia Ni decidiram nada Ni era a coisa mais importante do mundo Saramago se encontrava muitíssimo bem em Portugal Em os peores momentos de a gobernação de Portugal Com o governo que Saramago não gostava dele O governo de Cabaco Silva Quando se praticou aquele acto de censura e tal Mas ele seguia vinendo todos os meses a Lisboa Ele seguiu pagando os impuestos E te vou dizer uma coisa Que se callar para algumas pessoas Pode ser até sorprendente Saramago pleiteou E não só Saramago, eu também Porque ele morreu sem que o assunto estiver resolvido Para pagar seus impuestos em Portugal E lhe obrigavam a pagar os impuestos em España E ele dizia Mas vamos a ver, se eu todos os meses vou a Portugal Se eu tenho casa em Portugal Se eu pago a luz, o telefone Se eu sou votante de Portugal Se eu sou incluso candidato em Portugal Porque se tudo o que recebo na vida O recebo por Portugal Porque todo o dinheiro chega a Portugal A sociedade de autores E a sociedade de autores me paga Que querem que faça? Que saque o dinheiro de Portugal Para pagar os impuestos em España Saramago morreu Habendo perdido Em tribunal O caso E eu recurri ao Tribunal Supremo de España E três anos depois da morte de Saramago Me lembro, ademais, que ia para a Biblioteca das Galveias A apresentar meus respetos Acabava de morir Paulo Portas Iba para... Miguel Portas Perdão, Miguel Portas Iba a apresentar meus respetos a toda a família Que a conhecia, claro E então me chamam por telefone E me dizem que... Que o assunto... Que hemos sido exonerados E que não havia nenhum problema E que não havia condena E que se haviam revisado tudo E que estava livre Mas isso foi Tres anos depois da morte de Saramago E nem conto Quantos milhos Ou cientos de milhos De euros depois Para pagar a abogado E para levar isto Era tan português Que combatió Para pagar seus impuestos Em Portugal E tan português era Que eu pedi a nacionalidade portuguesa Ao dia seguinte da morte de Saramago Para pagar os impuestos Em Portugal também Primeiro não... O sea... O dinheiro que eu vou ter agora O sea... É que eu não quero cederlo a outro sitio Porque é dinheiro de um português E vou pagar os impuestos em Portugal E... Alguém o entendiu E me dieron a nacionalidade em seguida Tu não és uma mulher de desistir? Não Não Porque já é demasiada gente que desiste Então... Para que desistir? Também não sou eu... Tão fria Ni tão... Não sou eu tão terrível Não sou eu um mestre, é? Não De maneira nenhuma Tens... Estamos a terminar Já agora Ficamos aqui com Um happy end Como no cinema Tens noção De que a vossa história de amor Dá esperança a muita gente Quando José Saramago Dizia que esperou 64 anos Para te conhecer Para te conhecer Há muita gente Que vive com essa ideia, não é? Porque nunca chegou a conhecer Um amor Grande Avassalador Sim, sim, sim Há muitas formas de amor E muitas formas de viver E isso de los 64 anos Eu fico ofendida Porque para uma vez Em vida que temos Um Capicúa Ele tinha 63 E eu 36 É bonito Ah, 63 ainda O sea, Saramago nunca pensou Em que isso era bonito Porque dizia Os 64 Os 64 é quando nos conhecíamos Quando já empezamos a tener relaciones Mas quando nos conhecíamos Ele tinha 63 E eu 36 E... E... Mas foram mais de 60 anos À espera de te conhecer Já É... É... La literatura é tão bonita Não explica tudo Pero... Pero, sim Foi... Foi um encontro de madurez Porque, aunque eu tuviera 36 anos Já era uma mulher que havia estado casada Que havia tenido um filho Que havia tenido outras relaciones O sea, que era uma... Era um encontro Em la madurez Não era um encontro E sabíamos que aquilo Iba a ser para sempre E sabíamos que, sobre todo E por encima de todas as coisas O que éramos Era amigos E que nos podíamos contar tudo E nos contamos sempre Até o último dia Até o último momento Quando já aparecia Quando já me dizia o médico Já não te ouve Aí eu dizia É só o que tu te queres Porque me estava fazendo assim Na mão Apertar Me estava apertando a mão Obrigada por teres vindo A Fala com ela Pilar Obrigada Inés, querida Por haberme dado esta ocasião De contar coisas De las que não se cuentam habitualmente E que pensamos que solamente Na rádio se podem contar Porque na rádio É como estar com nós Nós mesmos Por mim vinhas todas as semanas Obrigada 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 Obrigada